E eu vou falar pra vocês por quê? Porque o cão que você tem hoje, 2023, não é o mesmo cão que existia na casa da sua avó lá em 1950, 1960. Não é o mesmo cão, tá? Aquele cão era totalmente diferente do cão que a gente tem hoje, tá? Esses cães que a gente tem hoje, que nasceram já nessa nossa geração, né? Que já nasceram, vamos lá, dos anos 2010 pra cá. Os cães que a gente tem, nascidos de 2010 pra cá, são cães diferentes dos cães que a gente tinha lá na década de 1900, vamos falar assim. Lá nos anos 1900, 50, 60, 70, 80, 90, os cães são diferentes, tá? Eles têm uma psicologia diferente. Por quê? Existe um critério que a gente diz de humanização dos cães. Ou seja, cada dia passa, a gente humaniza mais os nossos animais. Não porque a gente, nossa, isso é errado, meu Deus, eu estou humanizando meu cão. Não, cara, não tem como. Se o cachorro vive na sua casa, ele vai ser humanizado, porque você é humano e você tem uma vida humana, né? Se a gente for procurar aí o boom das profissões, né? O grande boom das profissões, né? Você vai ver que hoje em dia a gente tem muito psicólogo, a gente tem muito psicoterapeuta, a gente tem muitos coaching, tem muitas profissões ligadas a apoios emocionais, muitas profissões até mesmo alternativas, trazendo conforto para as pessoas, o pessoal da meditação, o pessoal, pô, tem várias áreas hoje onde as pessoas atuam no sentido de desestressar, no sentido de te acalmar, no sentido de te tranquilizar, ajudar as pessoas a diminuir o estresse, ajudar as pessoas a controlarem as suas emoções, né? Você vê o número de igrejas que anda abrindo, o número de pessoas se convertendo nos últimos anos. Por quê? Isso é a busca por cumprir um vazio que você tem dentro de você. Então, esse vazio vem por conta das redes sociais, por conta das mídias digitais, hoje é tudo digital, hoje é tudo... Pô, pega aí, eu sou veterinário, pô, eu sou veterinário. Quando na vida que você vai imaginar que um veterinário vai trabalhar da casa dele? Quando na vida que você vai imaginar que você vai fazer, igual eu, né? Quando era criança, quando na vida que eu ia imaginar que eu ia fazer a medicina veterinária para tentar salvar os animais, para cuidar dos animais, e eu não ia avaliar um animal, né? Eu não vou tocar nos animais, eu não vou ver os animais. A maior parte das minhas consultas, eu faço em média por dia, em torno de 30 consultas por dia. 30 consultas por dia. Tem as consultas mais simples, as consultas mais elaboradas, as consultas em videochamada. Eu faço em média 30 consultas por dia. Tá 20, 30, às vezes um pouco menos, né? Mas em torno disso. Cara, eu vou falar para vocês que em torno de uma ou duas, uma ou duas por dia, eu analiso fotos do animal, eu analiso algum vídeo do animal. Pouquíssimas vezes eu não atendo animais, eu não vejo animais, eu vejo relatos das pessoas, eu atendo ajuda das pessoas, o que as pessoas me dizem. Então, por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque você humanizou o seu animal, só que você também é um ser humano diferente daquele que era, do que a sua avó era, né? Quem aqui tem um pai e mãe vivo? Quem aqui tem uma avó, um avô vivo? Eu tenho meu pai e minha mãe vivos, mas não tenho meus avós vivos, né? Eu não conheci meus avós, né? E minhas avós, né? Eu perdi minhas duas avós já há alguns anos. Então, eu não tenho nem minha avó, nem minhas duas avós, nem meus avôs, né? Tenho meus pais vivos. Então, se você for conversar, mas eu tenho meu sogro, minha sogra, né? Tenho os avós da minha esposa. E o que é engraçado? Vai conversar com essas pessoas? Você vê que a forma de pensar dessas pessoas, você vê que as atitudes, as ideias são totalmente diferentes, porque basearam nas experiências que essas pessoas tiveram. Vai lá e pede um aconselhamento profissional. Vai lá e pede um aconselhamento sobre um cuidado com o seu cachorro. Vai lá e pede um aconselhamento emocional, pra você ver o que eles vão falar pra vocês. Eles vão falar coisas totalmente diferentes daquilo que você vê na internet hoje. Totalmente diferente do que outros médicos vão dizer, do que nutricionistas vão dizer, do que psicólogos vão dizer. Por quê? Porque o ser, à medida que a gente vai passando os anos, a gente vai modificando o nosso ser. A gente vai modificando a nossa forma de ser, de lidar. A forma com que eu lido com as minhas filhas é totalmente diferente da forma com que meu pai lidava comigo e diferente da forma com que o meu avô lidava com meu pai e assim por diante. Isso vai trazendo modificações em nós, como seres humanos, e o fato do nosso cão estar vivendo ao nosso lado todos os dias, esse cão também vai ser impactado. Então, eu, por exemplo, trabalho hoje, trabalho de casa, trabalho em casa. Eu passo 100% do dia ao lado da minha esposa e das minhas filhas. 100% do dia. Só que isso não quer dizer que eu estou 100% do tempo disponível pra elas. Isso não quer dizer que eu passo 100% do dia brincando e passando o dia com elas. Não. Eu passo parte do meu tempo aqui, dedicando pra vocês, criando conteúdos, pesquisando, estudando. Pra quê? Pra que eu possa me tornar uma pessoa melhor? Pra que eu possa me tornar um profissional melhor? Pra que depois eu possa ter o meu tempo livre para brincar com elas? O que acontece? Semana passada, né? Eu caí, quebrei o braço e ainda estou em recuperação. E o que acontece? Minhas filhas sentem a minha ausência das brincadeiras mais estúpidas que eu costumava fazer, o jeito que eu brincava, o jeito que eu andava e fazia as gracinhas com elas. Eu parei de fazer porque o meu braço não me permite fazer isso. Elas sentem a minha falta, aqueles momentos de brincadeira mais intensa que eu fazia, eu não faço mais. E elas sentem falta disso. Ou seja, mesmo eu estando presente, mesmo eu estando ao lado delas, elas estão estressadas pela minha falta. Entendeu? Então, ou seja, meu cunhado veio aqui no final de semana. Elas quebram o pau com meu cunhado. Por quê? Porque o pai não está presente. A ausência de alguém para ficar brincando da forma que elas queriam faz com que elas fiquem estressadas. Mesmo estando ao meu lado, mesmo estando comigo, mesmo eu sentando com elas e brincando lá de chazinho, de cozinha, eu faço tudo isso. Mas não é suficiente. O que elas querem é algo além do que eu posso dar hoje, na minha condição machucada. O seu cão é exatamente a mesma coisa. Você estar disponível o dia todo, você estar disponível o dia todo para o seu cachorro não quer dizer que o seu cachorro não está estressado. Não quer dizer que o seu cachorro tem tempo seu. Você fazer tudo o que o seu cão pede não quer dizer que você está fazendo certo. Você fazer tudo o que você acha que você deve fazer para o seu cão não quer dizer que isso vai ter resultados positivos. E muitas vezes o cão que está lambendo a pata demais, o cão que está se coçando demais, o cão que fica se mordendo demais, cães que estão com esses sinais, sintomas de coceira, lambedura, eles estão dizendo que eles estão estressados. E aí não entra na cabeça do ser humano e fala, pô, mas por que ele está estressado? Pô, eu estou aqui o dia inteiro com ele. Pô, brinca um pouquinho com ele, faça carinho com ele, deixa ele deitar no sofá comigo, deixa ele dormir na cama comigo. Por que o cachorro está estressado? Como, doutor? Não é possível ele estar estressado. Pô, doutor, eu tenho um quintal enorme lá fora, tenho um quintalzão grande para ele correr tem outros cachorros para ele brincar, ele sai para andar todos os dias. Como é que ele está estressado? A pessoa não consegue entender que a cabeça do cão é diferente da cabeça dela. Ah, se todas as pessoas no mundo pensassem do mesmo jeito. Ah, se todas as pessoas no mundo tomassem as mesmas atitudes. Ah, se todos os animais do mundo pensassem da mesma maneira. Não é assim, gente. Não é assim. As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Pega aí na sua casa. Vê se você consegue chamar mais alguém para assistir a live. Eu garanto. Vamos lá. Quem aqui está assistindo a live sozinha? Digita um. Um, um, um. Quem está assistindo sozinha a live? Digita um, 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 um. Digita dois. Se você está assistindo a live acompanhado. Tem mais alguém assistindo a live com você? Digita aí dois, 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 dois. Eu garanto para você que você deve estar assistindo a live sozinho. Por quê? Dois, Maria, tem um, dois. Vocês estão assistindo acompanhado? Quem está assistindo acompanhado digita dois. Quem está assistindo sozinho digita um. Vamos fazer um teste aqui. Mari, um, dois, dois. Por quê? A maior parte das vezes... Por que você assiste sozinho? Muitas vezes ou você realmente está sozinho na sua casa. Ou as pessoas que estão na sua casa, cada um tem um celular. Cada um escolhe o que quer assistir. E as pessoas escolhem assistir muitas vezes coisas diferentes daquilo que você quer assistir. As pessoas querem aprender assuntos diferentes daquilo que você quer aprender. Entendeu? Então, por que você acha que o seu cão quer fazer aquilo que você está fazendo? Por que você acha que o seu cão quer brincar do jeito que você brinca? Aí está o estresse. O estresse surge quando você não sabe o que fazer. Ou você está muito atarefado. Você tem muitas coisas a fazer e não consegue fazer. Entendeu? Aí surge o estresse. Quando você se estressa? Quando alguém começa a te cobrar para você entregar a meta. Entrega logo. Você tem que fazer. Você não bateu a meta ainda. Você tem que fazer. Papá, papá, papá. Aí você começa a se estressar. Você se estressa por não conseguir bater a meta. Por não conseguir atingir os resultados. Por não conseguir superar a expectativa do outro. Você se estressa. Você não consegue superar os seus problemas. Vem alguém que está cheio de conta, cheio de dívida. Você se estressa porque você está cheio de coisa para você fazer. Isso é o estresse. O estresse é as pessoas ficarem pedindo para você um monte de coisa. Você não consegue fazer porque você não tem tempo. Porque você não tem condição. Porque você é um só. Você se estressa. O seu cachorro está tentando ser humano. O seu cachorro está tentando fingir que está tudo bem. O seu cachorro está tentando fazer as coisas serem boas na sua casa. Mas não está boa. Por isso ele está estressado. A sua casa não tem nada a ver com a natureza. A sua casa não tem nada a ver com o lugar que ele gostaria de estar. As suas brincadeiras não tem nada a ver com as brincadeiras que ele gostaria de ter. As suas brincadeiras não são mais excitantes. As suas brincadeiras não instigam o seu cão. Por isso ele lambe a pata. Ele está buscando alguma coisa que dê mais emoção. Por isso ele se mordisca. Por isso ele se morde. Por isso ele se fere. Porque ele está buscando adrenalina. Talvez a única forma de eu sentir adrenalina é se eu morder meu braço, morder meu dedo, morder minha língua. E me cortar. Porque aí eu sinto a dor. Eu sinto alguma coisa diferente do que eu estou sentindo agora. Porque o que eu estou sentindo aqui é aquele vazio aqui dentro. Aquela vontade de fazer alguma coisa. Aquela vontade de ser alguma coisa diferente. E eu não consigo explicar para ninguém. Eu não consigo ser o que eu quero ser. Eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Por quê? Porque eu não tenho mão. Eu não tenho condição. Eu não consigo escolher fazer nada. O seu cachorro não consegue escolher a comida. O seu cachorro não consegue escolher onde ele vai dormir. O seu cachorro não consegue escolher se ele quer frio ou se ele quer calor. Por quê? Porque tem sempre alguém escolhendo tudo para ele. Uma vida dentro de casa é uma vida vazia. O que você aprende? O que você ensina? Quem você está ensinando hoje? Quem você ensinou ontem? O que você vai ensinar para alguém? Quem você está ajudando dentro da sua casa trancado? Quem você vai ajudar? É uma vida vazia. Por isso... Eu vou falar para vocês... Vou explicar para vocês aqui. Vocês vão falar assim... Arthur, pô... Não está... Não tem a ver. Vou explicar para vocês. Ao longo dessa minha viagem... Viajando de trailer por todo o Brasil. Rodando por todas as estradas do Brasil. Três anos rodando no Brasil. Eu conversei com muitos andarilhos. Vocês conhecem algum andarilho ou não? Vocês conhecem algum andarilho? Vocês já viram um andarilho? Pessoas que lá abandonam toda a vida e saem andar pela estrada? Saem andar à toa? Moradores de rua? Vocês já conversaram com moradores de rua? Foram lá conversar com ele? Sentir as dores dele? Pegar a dor dele e entender? Eles são pessoas normais. São pessoas iguais a nós. São pessoas iguais a eu. Igual a você. O cara tem família. Tem filho. O cara tinha uma casa. O cara morava em tal lugar. O cara trabalhava. O cara era uma pessoa normal como eu e você. Só que um belo dia. O nível de estresse. O nível de turbulência. O nível de problemas que ele pegou. Ele falou... Cara, eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu vou explodir. Aquela panela de pressão sem válvula de saída. Sem válvula de escape. Ele faz o quê? Some, velho. Some. Some. Tudo o que ele quer é andar, 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 andar. Porque você andando. Porque você na rua. A sua única preocupação é sobreviver. Você só quer sobreviver. Então você consegue um prato de comida. Ótimo. Glória a Deus. Você está com dor no pé. Ótimo. Eu tenho pés. Você sente frio. Você puxa. A vida conseguiu um cobertor. Você entendeu? Você agradece por cada vitória. Por cada quilômetro. Por cada passo que você dá. Isso começa a trazer sentido para a vida dessas pessoas. O cara escolhe uma cidade no mapa. O cara escolhe uma cidade na placa. Eu vou para lá. Vai. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Só vai para lá como para ter um destino. Para ter um norte. E o seu cão? O seu cão nem isso pode fazer. Nem isso. Ele não pode abrir a porta da casa e falar. Cara, eu vou embora. Eu vou sumir nesse lugar. Eu quero andar. Eu quero fazer alguma coisa. Então o que ele faz? Lambe, 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 lambe. Fere, 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 fere. Coça, 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 coça. Por quê? Porque ele não consegue ir na gaveta da cozinha pegar uma faca. O que ele tem nas mãos? O que ele tem ao alcance dele? Só a boca e os dentes. O estresse não está relacionado à ausência de pessoas. O estresse não está relacionado à presença de pessoas. O estresse está relacionado ao propósito que você tem. O estresse está relacionado a você usar as suas habilidades. Quer dizer, ao você não usar as suas habilidades. Ao você não cumprir o seu propósito. Ao você não estar dentro de uma missão. Se você não sabe o que você faz na sua vida. Se você fala assim, cara, eu vou trabalhar. Vai trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Mas dinheiro para quê que você quer dinheiro? Se você não consegue responder isso. Para que você trabalha? Quem você ajuda? Para que você ajuda? O que você vai fazer com o dinheiro que você vai ganhar? Se você não tem um propósito definido para isso. Você se estressa. O cão, ele quer sobreviver. Ele quer reproduzir. Ele quer se sentir útil. E é difícil, é difícil para um pai, uma mãe, ver um filho e falar. Pai, eu quero ser sozinho. Eu quero voar sozinho. É difícil para a gente aceitar isso. Aceitar que o filho quer se virar sozinho. Aceitar que o filho quer seguir a própria vida. Ele não quer você. Ele não quer estar com você. Porra, velho. Você criou o filho com todo amor, com todo carinho. Para estar com ele. Para fazer o melhor para ele. E aí o filho fala que quer ir embora. Quer ficar longe de você. E fala, porra, que dor, que facada. Pois é o que o seu cão quer. Não é que ele não gosta de você. Não é que ele não te ama. Ele ama. Ele gosta de você. Só que ele quer ter mais emoção na vida dele. Ele quer sentir que ele tem alguma habilidade. Ele está usando essa habilidade. E o seu cão ouve muito mais do que você. O seu cão vê muitas coisas melhores do que você. O seu cão tem um faro extremamente bom. Só que ele não pode usar para nada. Vocês já assistiram aquele filme lá do Clark Kent? Do Clark do... O filme lá do Super-Homem? Vocês já assistiram ou não? O filme do Super-Homem? Como que é a vida do Super-Homem? Como que é a vida do Super-Homem? Até ele poder ter a fantasia dele e salvar o mundo. É um saco. É um saco. É uma vida estressante. Por quê? Porque, porra, ele vive dentro da casa lá. Criado pelos avós e coisa e tal. Né? Dele. Só que ele não pode ser que ele quer. Ele não pode mostrar a força dele. Ele não pode voar. Ele não pode fazer nada. Adianta você ter superpoderes e você não poder fazer nada? Adianta você ter superpoderes e você não poder salvar ninguém? Você não poder ajudar ninguém? Adianta isso? Porra. Olha que louco. Você entendeu? Você tem superpoderes. Você tem capacidade. Você vê a pessoa sofrendo. Você vê o que está acontecendo. Você quer fazer algo. Mas você não pode. Você não pode. Não faz. Aí o seu cachorro. Ele fala. Porra. Eu tenho um puta nariz aqui. Eu podia caçar um monte de bicho. Eu podia trazer um monte de caça para minha mãe. Para o meu pai. Meu pai sai de casa. Fica o dia inteiro trabalhando para ganhar dinheiro. Para comprar carne. Para comprar ração para mim. E eu tenho. Eu tenho habilidade. Eu tenho patas fortes. Eu tenho nariz bom. Eu tenho ouvido bom. Eu podia sair lá fora e caçar. Caçar um camundongo. Caçar um rato. Caçar um lagarto. Eu podia caçar alguma coisa para os meus pais. Mas não. Meus pais preferem ficar o dia inteiro fora. E eles caçando para mim. Mas eu já tenho 10 anos de idade. O cachorro já tem 8 anos. O cachorro já tem 5 anos. Ele na natureza. Ele quer dizer assim. Eu já me provei que sou capaz. Eu já me provei. Eu já sou adulto. Eu quero me virar. Eu quero fazer as coisas. Mas não pode. Continua quietinho aí. Sendo tratado que nem criança. E aí. Tem alguém aí que já viu. Já viu. Crianção. O cara tem 40 anos de idade. Mas mora com o pai. Mora com a mãe. É criado que nem nenenzinho. Como diz o outro lá. O frangão de grande é criadão debaixo da luz. Solta a pipa no ventilador. Vocês já ouviram isso ou não? Como é uma pessoa assim. Que já tem idade. Já tem maturidade. Mas não sabe argumentar. Não sabe conversar. Não sabe demonstrar suas habilidades. Não consegue ser uma pessoa. Porque ela está sempre embaixo das asas de alguém. Está sempre embaixo de alguma coisa. Olha lá. Está vendo a Márcia? Olha lá. Minha gata me trouxe uma lagartixa. Excelente. Agradece ela. Agradece ela. Finge que você comeu. Recompensa ela. Por quê? Porque ela está tentando ser útil. O gato, o cachorro, eles querem ser úteis. Só que eles não podem ser úteis. Eles não podem usar os superpoderes que eles têm. E por isso ele lambe a pata. Então, estar presente. O relato que essa pessoa me mandou aqui. Fico o dia todo com o meu cachorro. Mas ele não melhora. Fico o dia todo com ela. Como ela pode estar estressada? Ela está estressada porque, simplesmente, ela não é cão. Ela é uma criança. Ela está sendo cuidada como criança. Ela está fora da espécie dela. Ela não brinca na terra. Ela não brinca na lama. Ela não se suja. Ela não entra em buraco. Ela não se estrepa no capim. Você entendeu? Ela não consegue farejar um bicho diferente. Ela não escuta barulhos diferentes. Você entendeu? Ela não é. Ela não consegue ser quem ela é. Eu sei que é difícil. Para quem mora na cidade grande. Para quem mora em apartamento. Eu sei que é difícil, gente. É complicado. Só que a gente tem que ter essa ciência. De que as pessoas estão adoecendo. E por que os cachorros não vão adoecer? As pessoas estão doentes. As pessoas estão lá. Entendeu? Brigando. Não se estressando. Porque as pessoas estão com a vida vazia. Imagina o cachorro. Então, meu trabalho hoje não é mais veterinário. Meu trabalho hoje... Eu não sou mais do que um psicoterapeuta também. Eu trato humanos. Eu não trato cachorro. Entendeu? Eu não trato. Eu deixei de ser veterinário. Estou até pensando em mudar o nome do canal. Inclusive, o que vocês acham? Na verdade, eu estou com vontade de montar um outro canal. Que não seja veterinário. Para só falar sobre esses assuntos. Por quê? Porque eu não trato mais cachorro. Eu não cuido de cachorro. Eu posso me dizer que eu sou um ex-veterinário. Quem aqui quer continuar seguindo as minhas dicas aqui? Dica do ex-veterinário. Consultoria com o ex-veterinário. Por quê? Porque, gente... As pessoas estão ficando doentes. As pessoas não... Se você não tiver essa visão do que é um cão... Quais são as habilidades dele. Você não cura seu cachorro. Não é remédio que vai curar a pata. Entendeu? Só que... Claro que ninguém quer que você saiba disso. Como é que a indústria vai te vender alguma coisa? Se você começar a passear com o seu cachorro. Como é que a indústria vai te vender alguma coisa? Como é que um outro veterinário vai te vender algum serviço? Como que o dermatologista vai vender o serviço dele de dermatologia? Se você não comprar remédio. Se você começar a passear com o seu cachorro. Como? Como que o laboratório vai vender os exames de check-up? Se você começa a passear com o seu cachorro. Como? Vocês entendem isso ou não? O que a indústria ganha de ficar desenvolvendo brinquedos e brinquedos e petiscos e petiscos? Se você começa a passear com o seu cachorro. Se você começa a fazer brinquedos caseiros na sua casa. Se você começa a distrair o seu cão como cão. Porque cachorro não quer brinquedo de borracha. Cachorro não quer ossinho. Cachorro não quer bolachinha. Aliás, é uma tremenda besteira. A coisa mais idiota do mundo que eles já inventaram. Foi fazer um biscoitinho em formato de osso. Você acha que aquilo lá é um osso? Da onde que aquele osso desenhinho é osso de verdade? Da onde que existe um osso com aquele formato? Da onde que o cachorro está interessado, está ligando para o formato da ração? Que o cachorro está ligando para o formato do ossinho? Para o formato do brinquedo? Dane-se! Agora, traz um cheiro diferente. Traz um... Passa um pano. Pega um pano. Pega um pano. Pega alguém que tem gato. Pede para o cara passar o pano no gato. Pede para alguém que cria aí, que tem aquelas iguana em casa. Rato, camundongo, cobra. Pega o pessoal que tem esses bichos diferentes, exóticos. Vai nessas casas, nesses agropecuários, nesses pet shop. E leva um pano, leva uma camiseta, um paninho lá. E leva, coloca na gaiola lá dos ratinhos. Coloca lá na gaiola do coisa. Deixa lá 15 minutinhos. E leva esse pano para casa. Você vai ver como é que vai ficar seu cachorro. Seu cachorro fica louco, velho. É como se o seu cachorro estivesse pulado de bang de amp. Ele fala, caraca, que vida sensacional é essa? Que loucura. Quanto cheiro, quanto odor diferente. Eu garanto, é um puta parque de diversões. Esconde. Pega um pano desse, esconde embaixo do sofá. Deixa seu cachorro ficar oriçado. O cachorro ficar doido. Porque ele fareja. Ele está sentindo que tem alguma coisa estranha. Deixa ele latir, remoer. Ah, mas você mora no apartamento, né? Ele não pode fazer barulho. Ah, mas você mora no apartamento, né? Ele não pode incomodar o cachorro do vizinho. Ele não pode latir. Porque o outro vizinho seu do andar chegou às 11 da noite. Ele não pode latir. Ah, mas ele não pode cavar o chão. Porque vai incomodar o vizinho de baixo. Está vendo? É um cachorro. É um cachorro ser natural tendo uma experiência humana. Ou seja, ele não pode ser cão. Porque cachorro cava, cachorro late, cachorro rói as coisas, cachorro se esconde. Mas na sua casa, você não pode. Aí como ele não pode, ele fala assim, porra, não posso fazer nada? Será que pelo menos lamber a minha pata eu posso? Será que pelo menos me coçar eu posso? Nem isso ele pode mais. Porque as pessoas querem um remédio para ele parar de coçar. As pessoas querem um remédio para ele parar de lamber. Mas passear ninguém quer. Ensinar um truque novo ninguém quer. Trazer cheiros diferentes ninguém quer. Ensinar um adestramento ninguém quer.